Bom dia, gente do nosso canal YouTube, Cícero e Vem Convidados. Estamos chegando mais um final de semana para começar uma nova semana. Às vezes eu fico refletindo, fico me perguntando. A vida é tão curta que não dá tempo a gente dizer adeus. Falar da morte ninguém quer falar, mas sabemos que é a realidade de todos nós. Nascemos, vivemos, crescemos, às vezes até criança mesmo não dá tempo de crescer e será transferida para a eternidade. Por isso, eu lhes digo, não tenha medo da morte. Vamos enfrentar a morte como uma passagem para outra vida. Porque não há dinheiro, não há status, não há riqueza, não há pobreza. Todos são iguais. Gostaria que vocês que estivessem assistindo esse vídeo do meu canal do YouTube, Cícero e Vem Convidados, sempre fizessem reflexões. Você que às vezes pensa em maldade, pensa em querer destruir o outro para querer crescer, isso não leva a nada. A humildade é que levamos o legado daquelas pessoas que ficam refletindo quem é você. Por isso, guarde esse pensamento deste dia para cada um de nós. Um abraço, desde que vos falam, Cícero e Ivan e convidados. Se puder, dá aquele like, divulga esse vídeo, com que as pessoas se inscrevam também no canal. Está crescendo mais de mil, estamos chegando a quase 1.200 inscritos. Queremos muito mais. Obrigado, fique com Deus e permanecemos com Ele.